Na reunião almoço desta quarta-feira do Pensando Novo Hamburgo, aqui nas dependências do Restaurante dos Espelhos na Sociedade Ginástica, vários assuntos de interesse da comunidade foram colocados em pauta. O ex-prefeito de Novo Hamburgo nos fala quais ações podemos realizar em prol do IML aqui na nossa cidade. Acho que hoje nós já estamos fazendo alguma coisa a respeito desse assunto, nos reunindo aqui, conversando sobre a questão do fechamento do IML. Mas é uma questão que é muito importante, a cidade de Novo Hamburgo é uma cidade polo-regional. Seria muito desgastante para o governo do José Evo Sartori, que é governador do meu partido, fechar esse IML no momento desses. Até porque nós temos três secretários de Estado dentro da cidade de Novo Hamburgo. Um é o Paulo Copchina, que é presidente da Junta Comercial. Nós temos o Leonardo Hoff, que é diretor da... que é um status de secretário também da CE. E nós temos o Lucas Redeca, que também é um secretário de Estado. Acho que a cidade de Novo Hamburgo é tão importante para ter três secretários de Estado, eles não podem simplesmente, através de um canetaço, fechar o Instituto Médico Legal. Então, acho assim, juntar essa força política que nós temos para impedir que isso aconteça. Gabriela Streb, presidente da Sociedade Aliança, uma entidade que faz parte do movimento Paz Novo Hamburgo, prestigiando aqui a reunião almoço, fala sobre a importância de reuniões como essa, do Pensando Novo Hamburgo, onde busca soluções e ações para os problemas que atingem a sociedade. Primeiro, eu queria dizer que eu acho que o nome está equivocado, deveria ser executando o Novo Hamburgo, né? Porque não é só pensar. Além de pensar, eles executam. E é muito bom fazer parte desta reunião, porque, afinal de contas, a gente traz as nossas demandas como município e a nossa contribuição. E junto a isso, hoje, questões muito importantes, como as questões do nosso IML em Novo Hamburgo, da saída dele, da permanência, junto com o Instituto de Perícias de Novo Hamburgo, ficar ou não aqui a mudança de local. Então, se pensa e se executa isso. Marcos Bock, coordenador-geral do Pensando Novo Hamburgo, nos fala sobre agora esse processo de eleição. Qual o segmento, quais as ações que dão sequência agora a esse processo eleitoral? Bom, o Pensando Novo Hamburgo, né, ele tem o seu coordenador-geral, que é eleito sempre ao final do mês de novembro, início do mês de dezembro, para um mandato de dois anos. Então, agora, nós temos esse processo eleitoral aberto, que é para os anos de 2016 e 2017. A partir desse momento, está aberto esse processo, né, as pessoas de Novo Hamburgo, pode-se ir articulando para que, no dia nove de dezembro, às doze horas, possa apresentar e sustentar o seu projeto para dois anos aqui no Pensando Novo Hamburgo. Então, a gente pede que esse futuro coordenador, ele não tenha uma vinculação política partidária ativa para não atrapalhar o processo dentro do grupo, tá? Não quer dizer isso que a pessoa não tenha os seus ideais políticos, não. Todos temos e todos devemos tê-los. Mas, para o coordenador, a gente pede que seja uma pessoa mais neutra, porque ela irá circular por todos os ambientes. Então, essa pessoa terá todo o apoio e poderá coordenar o grupo e montar as suas ações estratégicas para o período de 2016 e 2017, sem abandonar as que já estão em andamento, certo? Que hoje a gente tratou da questão do movimento Univales, pela Universidade Pública Federal, pela questão do PAS, pela questão de um distrito industrial também para a nossa região. Então, o coordenador que assumir 2016 e 2017 vai encontrar um grupo muito coeso, muito aberto, que o grupo não é fechado, ele sempre pode participar todas as reuniões, quanto mais pessoas vierem, melhor, e traçar um futuro para essa cidade que é muito bonita.